Uma parceria que começou no ventre. Nascia ali a dupla Matheus e Cristian. Os meninos foram crescendo e se destacando por onde passavam, através do seu carisma, das suas vozes e musicalidade presente. Lançados no cenário musical pelo programa Domingão do Faustão, a dupla gravou seu primeiro CD e o pontapé inicial foi a canção Se É Pra Falar de Amor. Que acabou sendo trilha sonora da novela a favorita na Rede Globo. E com muita fé, união, perseverança e talento, que a música brasileira recebe esses dois grandes artistas unidos em uma só voz. O sucesso avassalador na internet, nos shows e programas de televisão impulsionou a carreira da dupla e o Brasil inteiro passou a conhecer Matheus e Cristiano. E o seu primeiro DVD foi gravado em São Paulo, na maior casa de entretenimento sertanejo do Brasil, Vila Country. Foram produzidos também vários videoclipes para atualizar e alimentar os canais de redes sociais para o seu público, sempre com muita qualidade. E apareceram também grandes parcerias. A música Me Pegou no Flagra, usada pela Rede Globo para retratar grandes flagras de suas novelas num video show, acabou virando um videoclipe com a consagrada dupla Fernando e Sorocaba. Me Pegou no Flagra, me pegou no flagra, arrumou um sócio, quem mandou deixar ela na pista pra negócio. Falando em flagra, o video show resolveu separar alguns momentos constrangedores também da ficção. Flagra neles! Nada distinto a pensar... Com todo esse histórico, não poderia ser pra menos um show recheado de animação, romantismo, qualidade e muitos sucessos. Mas só vê se toma juízo e se cuida... Não deixe fora do seu evento o show de Mateus e Cristiano.